Como é que você acha que você consegue falar com uma pessoa lá do outro lado quando você manda mensagem pelo WhatsApp? Será que vem um passarinho que pega a mensagem e vai levando até a escola do Gabi? Olá, camarinha! Hoje nós estamos aqui no YouTube Space fazendo o que, Duda? Para gravar um vídeo para o Dia das Crianças! Deixa eu começar com uma pergunta para você, Eduarda. Como é ser criança? O que você mais gosta? Eu gosto de ver vídeo, brincar, brincar de boneca, brincar de várias outras coisas, né? E o que não é legal ser criança, Duda? Nada, 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 nada! Então você adora ser criança? Tudo é muito bom? Sim! Então, pai, como é que funciona a internet? Essa pergunta é muito fácil. Sim. Muito simples. Funciona assim. Você tem uma pessoa de um lado e você está aqui. Então você vai mandar a mensagem para ele, não é isso? Você vai mandar um passarinho naquela mensagem? Não, tem um gnomo. O que? Um gnomo. Ele sai correndo com a mensagem. Leva a mensagem lá para o Enzo e entrega para ele. É assim que funciona. Muito simples. Aquele gnomo vai conseguir pegar avião? É mágico. O gnomo é mágico. Ele vai rápido e volta correndo rápido. Você acreditou nessa história do seu pai, Duda? Não. Também não. Mas você acredita em tudo que você vê na internet? Para você, tudo que tem na internet é verdade? Não. Aqueles vídeos de terror que você assiste, que você corre para a cama da mamãe para dormir porque você tem medo. Você acha que aquilo é verdade? Acho. Você não está acostumada a gravar vídeo, aí a gente senta, faz uma cena, você vê que é tudo mentira. Sim, mas quando as pessoas editam fica muito parecendo real, então dá radinho. Então nem tudo que a gente vê na internet é verdade. A internet é muito legal, não é? É muito legal. É muito divertido, não é? Você pode falar com as pessoas que estão lá do outro lado. E você pode ver as pessoas hoje. Aham. Não é verdade? Você está no celular, assim, você fala lá com o seu primo, com o seu tio, de outros estados, de outros países, você conhece gente diferente, não é muito legal? E na minha época, que não tinha, assim, tanta internet... Como é que tu fazia? Como eu fazia? Como vivia sem internet? Como vivia sem internet? Hoje em dia eu não sei como eu vivia sem internet. Hoje em dia fica muito difícil. É. Para pesquisar trabalho, lembra? Trabalho, Guilherme, a gente tinha que fazer uma tarefa de casa, que tinha que pesquisar. Igual vem lá, Duda, faz a biografia de... Como é que você procura hoje? É, quando você procura a biografia... Uai, eu vou no Google. Eu esqueço. É, e na época da mamãe não tinha isso. Sabe o que a mamãe tinha que fazer? O quê? Andar, 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 ir até uma biblioteca. Você sabe o que é biblioteca? Sei, é aquele lugar que tem um monte de estante com muitos livros. Isso, pelo menos isso você sabe. Então tinha aquela montoeira de livros. E lá a gente tinha que pegar... Tinha que pegar um por um. É, você pegar vários livros e ia ali pesquisando tudo que você precisava para o trabalho da escola. Eu tenho sorte de não ter nascido na época de você. Então, já que melhorou tanto a nossa vida, a gente pode tomar uns cuidadinhos com senha, com não falar com estranhos. Então, galerinha, se você sabe a senha do seu papai, da sua mamãe, das redes sociais, do banco, do e-mail, você não pode passar para nenhum desconhecido, porque isso é muito perigoso. Muito perigoso. E você sabe como cria uma senha difícil na internet? A minha senha eu botei um, cinco, sete e eu não lembro o outro resto. Eu não lembro o outro resto, mas tudo bem. Mas, Dudinha, você acabou de me contar a sua senha. Mas a senha vai ter agora. Tá, essa não vai para nenhumas redes sociais, né? Na menina, não. Então, nunca falando senha na internet. Sim. Perfeito? Então, fechado. Quanto mais caracteres, que é letras, números, pontinho de exclamação, interrogação, pontinho, quanto mais letras vocês usarem com caracteres, a senha fica mais difícil. E não colocar data de aniversário, um, dois, três, quatro. Essas senhas são mais fáceis de descobrir. Então, vocês coloquem sempre. É, sempre uma senha bem difícil, que aí vai ficar muito difícil das pessoas descobrirem. E para fechar esse assunto, o que você quer ganhar do Dia das Crianças? Ano passado, a gente doou três sacões, três sacos grandes, cheios de brinquedos, não é, pai? Tudo brinquedo que está em bom estado, não é? E que como você vai ganhando brinquedo no Dia das Crianças, brinquedo final de ano, brinquedo de aniversário, você não vai brincando tanto com os brinquedos antigos, né? Aí você pode o quê? Separar todos esses brinquedos que você não brinca tanto e doar para crianças carentes, né? Se você não ganhou um brinquedo novo do seu papai e da sua mamãe, inventa uma brincadeira diferente na sua casa. Chama o papai, chama a mamãe no Dia das Crianças, senta para brincar. Pede o papai para fazer uma brincadeira que era lá da época dele. Pai, como era brincadeira na sua época? Brinca aqui comigo, me ensina com uma brincadeira diferente. Olha, vai ser super legal, super animado o seu Dia das Crianças. Então, galerinha, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau! Um feliz Dia das Crianças para todas as crianças!